Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinca Gamer E hoje eu estou de volta com mais um episódio de Uncharted A Drake's Fortune Vamos continuar de onde paramos Tem uma lareira aqui um pouco grande né Ok Eu me lembro dessa parte Deve ser todos os registros dos barcos Parece que ainda está em bom estado Ei, dá uma olhada Parece ser isso Esperanza Vindo de Eucayal no Peru, carregando 800 barras de ouro 1200 de prata, esmeraldas, máscaras de ouro e enfeites Nossa, lendo em espanhol do século XVI Você não é só um ladrão de túmulos afinal Vem aqui Estátua de ouro, peso, 20 arrobas São mais de 300 quilos Só pode ser isso Uau Aí está Essa coisa na real é bem assustadora É o último registro É de alguém especial? O que? Ah Ah, é Tipo, dá pra chamar assim Achei que você era do tipo de cara que tinha uma mulher em cada lugar Bem que eu queria Não, esse era o anel de Francis Drake Eu, sabe, eu herdei ele A grandeza de começar pequeno Era o lema dele Olha só a data 29 de janeiro de 1596 Um dia depois da suposta morte dele Espera, o que são esses números aqui? Coordenadas Direto da costa do Panamá Ah, então assim encontrou o caixão É, é isso aí O Drake deixou essa pista Pra mostrar o local exato do Tum Pra alguém inteligente o suficiente Entender tudo É, boa tentativa Ainda vamos atrás daquele barco É, eu acho que isso É o mais perto que vamos chegar de Eldorado Será? Meu Deus Meu Deus Não é na mãe Toma 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 Meu Deus, nossa calhada que eu fiz, morri, morri. Se eu não morrer é porque eu sou muito bom. Eu falei, não tinha como, tinha muita gente, tinha mais gente do que eu imaginava. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que cruel. Caraca, de novo. Vamos lá. Ele tá aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nada, só quero ficar aqui e filmar um pouquinho mais. Eu vou ficar bem. Não, ela está tramando alguma coisa. Eu não lembro o que é. Experimenta que vai ficar aqui. O que isso quer dizer? Aquela estilo de brilho. Não entendi nada. Do nada, mano. Não entendi nada. Morreu. Eu não tenho tanta sorte dessa aqui. Está aparecendo. Ele está aqui. Caraca, que dificuldade foi fazer isso, hein? Meu Deus do céu. O que é isso agora? Não é um bolso do Ed. Como eu estive aqui. Abaixem a cabeça. Descansa. Não, não. Não é um bolso do Ed. Não é um bolso do Ed. Não. Vamos ao Ed. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?